Estamos aqui no Boa Hablá, na Nazaré. Estou aqui com o responsável pelo espaço aqui, o Mike. Boa noite. Vamos ter aqui então o Explosive Sound em parceria com o Second Moment, aqui da parte do Ruben. E vai ser feito pela primeira vez aqui neste espaço, acho que vai ter tudo bem. Vai ser uma grande festa com certeza e mais virado. E vamos ter aqui grandes convidados como Lady Emily, Legacy, Knotts, entre os cinco e por aí que vai ser uma grande festa. Pega-e-de-de-de-de-de... Pega-e-de-de-de-de... Pega-e-de-de-de... Tchau, tchau. Tchau, tchau.